Aplausos Aplausos Mais uma legião aqui Que eu quero pisar aqui agora É pra ver suxi Aqui é o lado suxi Bora lá suxi 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 Então pronto Eu quero falar agradecidamente de vocês Por favor, desligue-se Desligue-se no celular O xing link Por favor, desligue-se no celular Porque eu sou em 3D Aqui também a buceta pega em você E cuidado Quando fico com meu sanduíche Peça um sanduíche de buceta Gente Beijo, querido do mundo e... Aplausos